60, vai te fudir Porra, tu faz sozinho essa merda Pois é Que nível 60 ele fez É Sei lá que nível é o cara também O que é que eu sou? Olha a Mão Já havia trinquetado um Já havia cicado um mês, cara Ah, ele usou o primeiro de aterness Trap, 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 trap Caralho Porra, tava muito perto pra dar um Boa, tchau Beleza, peguei lá pra lá. Meu Deus, quanto pet, caralho. Sinei tudo. Bom que tá sick. Trap, 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 rápido, rápido. Fica tranquilo, fica tranquilo que você tá full heart. Monk tá sickado, pegue na pressão. Agora eu vou dar fia no Monk. Tá. Piu. Segundo derrub. Ah, já sou o segundo. Beleza. Estunei o Monk. Descarta a trap. Ah, que beleza, o Monk batei em mim. Ah, pegou em mim, pegou em mim a trap. O Monk batei em mim. Ah, se fudeu. Beleza, eu joguei Monk lá pra baixo. Beleza. Ah, um dos! A thumb. Ah, eu vou dar um dos! Terceiro sim Trap, trap Ah, não deu, eu tinha usado já Só tocava com um DOT Vai lá pra baixo, Monk Sunei o Monk Sunei de novo Ah, pegou só no... Sim, eu entretendi Ele está me atacando Ele está me atacando Feito no Monk My roots. Stun no mount. Outro stun no mount. Pique no mount. Fear. Puta! Esqueço que não dá pra fazer isso. Eu dei charge e fear, só que com o charge ele stunou e não pegou fear. Tem que tomar trap, eu acho. Não vale. Trap. Estou meio... Tomei e trinquetei. Tá bom, Monk. Trap. Foi lá pra baixo. Trap. 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 Fica tranquilo, Monk. Tá 4hot. Tô fazendo um trabalho muito bom te matar no 4hot. Ele subiu pulando ali? Tomei trepa, vou tomar trepa, 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 tremei. Fica tranquilo, ta botando pressão. Não, 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 não. Lindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. Virei. Rude. Rude de novo. Fez um pouquinho antes que eu te dispel. Virei. Trap, trap. Tomei. Linda. Essa até tu viu, hein? Tava do lado também. Porra, mas eu dei flex. Flex. Consegui dar um fear no... Trap, trap, trap. Tomei. Tranquilo, tá full rod. Tomei. Então tá. Toma. Caralho, né? Tomei. 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 Vai, vai. Dá-lhe. Tomei. 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 Ô caramba. Opa! Pio nos dois. Pressão? Ele tá com deterrence. Fiquei. Trap! Caramba! Quase peguei. Ah, tô tomando size. Trap! Ficoi, ficoi, ficoi! Tem um turno. Ficoi! Trap! Trap! Comente! Trap! Stap, mas tranquilo. Dei fit. Também vou dar um fit. Putz. Olha o stone. Pressão, vai. Outro stone. Ah, ele usou. Usou Kukum. Trap, 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 trap. Também. Meu Deus. Trap, eu vou triquetar. O que você trinqueou? Corra, mas é pra ter frego em mim. Trap. 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 Tem que tentar pressilenro. Seguinte mano. É agora ou émin. Cara, não tem esse Monk. Tire no Monk. Ah, o Monk tem 6, se conseguir stunar é a kill. Agora não, cool down. Assume o Deterrence de novo. Beleza, siguei o Monk. Trap, 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 trap. Peguei. Ae. Assumei o Monk. Assumei de novo. Assumei também. Botei no Seeker. Puta merda, caí aqui em baixo. De novo essa porra dessa bully, olha. E ele continuou botando que nem voo. Tá, ferrou você agora. Ops. Porra. Cortou meu cast. Pera. Ele falou parecia. Qualquer forma. Ele começou a atacar. Ele ficou escutando comnehmeria. Fica mur 첫 hannoIL. Lua façando. Pera um ajuntamento. Atenção, vai! Tô burro. Avisa antes. Mas como é que ela avisa antes antes se eu não tava? Ô maldição. Ai ai ai. Ah, joguei a mão que eu lá pra baixo. Pô. Vai conseguir dar um sink. Tô destinado, tô destinado. Caiu. Meu Deus, achei que não ia. Caraca. Linda.